Gostar de pedalar sozinho pra me refletir, pra me pensar na minha vida e literalmente pedir uma direção pedalando e conversando com Deus, pedindo direção de Deus falando com Deus, assim, pra clarear a mente o que eu ia fazer aí só uma voz no meu ouvido que falou assim bom é o pedal, e ficou na minha mente bom é o pedal, bom é o pedal e aí veio a voz que falou assim não só o pedal pra passear, pra pedalar mas você também pode trabalhar através do pedal não gostava de bike, não gostava nem de pedalar nem pertinho mas em setembro de 2019 aí de tanto que meu cunhado fica falando na minha cabeça que ele pedala, eu resolvi comprar uma bike cheguei em casa, resolvi lá no meu bicicleta que eu precisava de arrumar e fui puxar na internet eu vi logo a escola, né, lá no site apareceu lá Escola Parque Tu e eu já entrei no site, já comecei a verificar a questão de curso como que fazia os cursos mas é o que me chamou dessa parte dos alunos que formaram aqui porque eles passaram por aqui nada melhor do que eles pra me dizer então assim, eu já tinha confiança na escola mas eu queria ouvir deles, né, da prática que eles vivenciaram aqui e eles me receberam quando eu liguei pra eles, atenderam falaram muito bem da escola e muitos deles, eu conversei com três, dois deles falou assim, que depois que eles saíram aqui da escola que eles voltaram a trabalhar eles não estão dando conta do serviço tiveram que contratar mecânico porque assim, foi um bom a oficina deles montou porque voltaram capacitados voltaram com conhecimento de início minha mãe ficou muito assustada falou, mas você é mecânico de carro vai sair pra mecânica de bike vai fazer curso lá em São Paulo você tá certo disso como a maioria das pessoas ainda não estão entendendo o que é o mundo das bikes agora porque quando as pessoas falam de ser mecânico de bicicleta ou de abrir uma oficina a mentalidade das pessoas tá lá atrás na hora que era uma bicicletaria eu acharia que um tanto de bicicleta enfelerada assim um tanto de bicicleta pendurada no teto montuada em cima da outra só que hoje a realidade é diferente é a segurança é a certeza a gente vai falar com confiança isso a gente vai repassar para os nossos clientes e meus clientes mesmo eu iniciando, trabalhando lá em casa muitos chegou até a falar assim é, você não tá conseguindo resolver e não eu falei, não tô mesmo não, mas eu tô chegando perto de fazer o curso da Escola Park Tour o pedal hoje na minha vida é qualidade de vida por mais que a gente às vezes dá uma escorregada aqui ou ali o pedal sempre nos traz a gente voltar pro eixo novamente e aí e aí